Hoje eu vou mostrar pra vocês um desafio muito legal de fazer na mesa de bar, fazer no jantar. Você vai precisar de palitos e de moedas. Se você não tiver palitos de fósforo, pode ser palito de dente. Ninguém mais usa palito de dente, né? É muito feio palitar dente na mesa. Se você não tiver palito, pode usar caneta, pode desenhar no papel, dá certo de qualquer jeito. Se você não tiver moeda, pode ser feijão, o que você quiser. É um desafio fácil. E esses desafios fáceis são bacanas porque é legal de a gente ver em quanto tempo as pessoas fazem. Não se elas conseguem, de fato, fazer. Vamos lá. Pra começar, eu vou fazer aquele desenho tradicional do jogo da velha, que todo mundo já conhece. E que você pode desenhar no papel também. Você não vai precisar exatamente dos palitos aqui, é que é mais fácil fazer com palito. Eu tenho aqui seis moedas. Qual que é o desafio? A pessoa vai ter que distribuir essas seis moedas aqui de um jeito que nunca forme velha. Formar velha é isso aqui, ó. Não pode formar uma sequência de três em nenhuma direção. Nem na diagonal e nem aqui. Por exemplo, isso aqui estaria completamente errado, bem errado. Formar velha aqui, forma velha aqui, forma velha aqui. Você vai ter que distribuir, então, essas seis moedas de um jeito que não forme velha de jeito nenhum. Ó, seu desafio aqui é o seguinte. Você vai ter que colocar essas seis moedas como se fosse jogo da velha, assim. Só que você não vai poder formar trios. Uma moeda em cada nicho, sem da velha. Que? Sem da velha o quê? Agora o desafio é fácil, Coelho. É o burro. A galera da internet já sabe. É o burro. Fácil. É, acho que eu ia cair nessa. É. Tá, então eu jogo cada uma num canto para elas ficarem longe, certo? Mas acho que essa é a lógica reversa, porque se eu jogar cada uma em um canto, vai ser muito fácil. Então, ferrou já. É, a terceira, a última é o problema. Já formou. Fica arrumada, tormento. Põe duas aqui, põe duas aqui e põe... Meu Deus! Aí ferrou, travou. Deixa eu colocar aqui, tá velha. É. Aqui da velha, aqui da velha, aqui da velha. Sim. Vou tirar. Aqui do velha. Pera, ó. Tá quase. Tá, porque falta duas. Mas se eu colocar aqui, ferrou. Então a gente muda uma pra cá. Muda. Aí tá dando duas, velha. Se você for uma pessoa boa em jogo da velha, eu acho que você vai matar rápido isso aqui. Se você não for, pode ser que demore um pouquinho. Mas tenta aí antes de clicar aí embaixo e ver a revelação. Se você gosta, então, de exercitar o seu cérebro, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Pra poder ser avisado quando a gente postar novos desafios, mágicas, pegadinhas, experiências, receitas. Tudo isso que você encontra, sabe onde? No Manual do Mundo. Como sugestão, vou deixar dois vídeos que você pode fazer só com papel. Só desenhando no papel. Você não precisa de nenhum material. O cubo que dá nó no cérebro e um que é tão difícil que a gente chamou de desafio, mas difícil nem tente. E aí você pode fazer com seus amigos e fazer eles pensarem muito. E aí você pode fazer com seus amigos e fazer eles pensarem muito.